Tiaguinho e Carol Peixinho parecem estar cada vez mais próximos de oficializar a união. Após cerca de três anos de relacionamento, o casal compartilhou abertamente o desejo de se casar. Embora ainda não tenham anunciado um noivado formal, os dois deixam claro que o casamento está nos planos. Em recente entrevista à RedeTV, Tiaguinho revelou a importância que atribui ao casamento, especialmente por se inspirar na sólida relação de 42 anos de seus pais. Eu acho lindo casar. Venho de uma família maravilhosa. Meus pais estão casados até hoje. E essa base familiar é o que me sustenta em termos de criação e valores. Isso, para mim, é muito importante, expressou o cantor. Carol Peixinho, a empresária, também comentou sobre o assunto. Ela contou que o casamento é um tema frequente nas conversas do casal, mas destacou que querem fazer tudo com tranquilidade. A gente se empolga com a ideia. Já estamos fazendo planos, mas sem pressa. Disse Carol, deixando claro que preferem seguir com calma nesse momento. Completamente apaixonado, Tiaguinho não esconde a felicidade que sente ao lado de Carol. Fico muito feliz de ter encontrado a Carolina. Desejo que todo mundo possa encontrar alguém que faça tão bem quanto ela faz para mim. Tchau.